E aí meu amigo, sofreu uma lesão do LCA ou ligamento cruzado anterior do joelho? Agora você tá naquela velha dúvida, quando é que eu volto ao esporte? Quando é que eu volto a correr? Quando é que eu volto a jogar futebol? Quando é que eu volto ao meu vôlei? Quando é que eu volto ao meu basquete? Pois bem, você vai saber nesse vídeo, mas é importante que você saiba que o LCA é um importante estabilizador do nosso joelho. Pra quem não conhece o ligamento cruzado anterior, é muito reconstruído pelo mundo da cirurgia afora, né? Justamente por ser um ligamento muito lesionado devido ao esporte de alto impacto. E a maior dúvida é das pessoas que são muito ativas, que praticam esporte e porventura tenham lesionado esse ligamento em alguns desses esportes. É quando eu vou voltar à minha prática esportiva. Para que o paciente possa retornar com segurança à prática esportiva, levam aí de seis meses a um ano. Pra que o atleta possa estar bem recuperado, mas só que vale saber que não varia apenas por tempo. Existe um detalhe muito importante nesse período, que o atleta precisa ser aprovado em alguns testes que vai estressar muito esse ligamento cruzado anterior. E caso ele seja aprovado, aí sim ele pode voltar à prática esportiva tranquilamente. Agora o nível que ele vai voltar, aí vai depender muito do processo de recuperação de cada atleta, tá bom? Então é importante que você procure um fisioterapeuta da sua região que trabalhe na traumata e ortopedia com foco ali na área esportiva. para que você possa ser reabilitado de fato à volta ao esporte. Então um sucesso, um forte abraço e valeu!